Olá a todos aqui é o War Meteor e hoje vamos assistir aqui um programa especial da versão 3.8 de Genji Impact e vamos ver as novidades dessa próxima versão. Vamos começar aqui, vamos assistir né, vamos lá. Vamos ver. Uhum, eu sabia. O que é isso, ela está fazendo um conto é isso? Contando uma historinha. A mão de vento ali. Oh, Crisinha. Agora eu não consigo encontrar o caminho de volta para a esperança. O deserto entende as pessoas com a esperança, mas devolve essa esperança do momento em que eles passam o caminho dentro do seu domínio escorrendo. Mas essa bota mágica pode trazer uma semelhante e refrescante. Revitalizando as esperanças que haviam estrivelado no deserto arido. Meu querido amarelo, é a guia. Por que você deseja entrar no deserto? Você está tão determinado em encontrar o Bottle Land? Vamos rolar a barra ali embaixo. Bichinho. Opa, trailer. Vamos ver o que vai ter de novo aí. Opa, eu vou lá em sumeiro. Ela vai se apresentar. É no palco lá de sumeiro. Da hora. Opa, Klee. Klee, rápido. Fica na luz. Vamos lá. Ah, Klee de maga. Que bonitinha. Kaya pode ser o árvore mais rápido. Olha a roupa assada. Klee de maga. Opa, Klee de maga. Klee de maga. Opa, Klee de maga é o barra. Agora, a corpina e o seu mascotista. Eu acho que está por causa. Klee de maga. Vamos lá! Uma montanha-russa. Isso mesmo. Essa cartela é uma luta. É sempre que no verão tem um evento da Aprilia, olha o que eu comi Nossa, isso meio toda enfeitada Um circo É, estão se apresentando, é um palco, um circo, parece A mamãe está ocupada esses dias e não pode te levar para jogar Mas tem boa dúvida, eu tenho um amigo que te convidou muito bem para visitá-la Secret Summer Paradise, todo verão tem algum evento da Aprilia diferente Opa, código Vamos anotar aí, código Ele vai durar até dia 24, então até amanhã Hoje que dia, não é verdade É, então até amanhã Doze, até meia-noite né Vai durar até meia-noite, tem que usar hoje esse código Anota aí, vai dar 100 gemas, 10 cristais E aí, vai dar 100 gemas André, olha essa, gostei desse papel de paredes Ela tomou meu ombro entrando com a cabeça do acrílico Depois anotar para mim esses códigos Pronto, deixa eu anotar aqui Pronto, depois eu coloco nos comentários esses códigos É diferente né, quando o bolo É diferente né, quando o bolo Olá, pessoal. Eu sou Risa May, a voz de Watatsumi Island's Divine Priestess, Sangonomiya Kokomi. Wow, relaxante e elegante. E eu sou Suzy Young, a voz de Capitão da Reconaissance Company e o Spindrift Knight, Eula. Vengeance será minha! Wow. Má to my words. Má to my words. E eu sou super-excitado para vocês todos no programa hoje. E eu acho que é a primeira vez que nós tivemos Risa e Suzy com nós. Oh, my gosh, yay! Eu sou! Eu sou de Minny Eula. Você é tão linda. Eu sempre quis ter uma especialidade. Oh, my gosh, yay! Eu estou tão feliz, yay! Eu estou feliz de vocês aqui esta vez. Nós temos um formato interessante para hoje's especial programa. Nós vamos tomar alguns rôles de atingir enquanto exploramos uma nascida antiga de deserto conhecida como Bottle Land. E nesse processo, nós vamos divulgar um conteúdo para uma nova versão. Por favor, note que esses rôles especiales não são os personagens que nós jogamos em Genshin Impact, mas apenas para a estrutura de nossa história hoje. Isso parece muito interessante. Então, quais são todos os rôles? Eu vou jogar um aventureiro que procurou no deserto. Eu sou uma pequena maja que deixou Bottle Land. Então, legal! E, guess o que eu vou ser? Um rei de Bottle Land. Perfeito! E eu vou ser um guia de Bottle Land. Guia! Espera um minuto. Como é que eu sou a única pessoa que não é de Bottle Land? Outlander, sua jornada ends aqui. Não! Você não é convidado? O que? Eu acho que eu estou brincando, Zag. É tudo bem. Ok. E esse jogo de férias tem um mestre de férias. Vamos convidá-me... Oi, pessoal! Eu sou Rachel Kimsey e eu sou a voz do mage Alice. Eu vou contar a férias com você. Sim! Agora, vamos começar a explorar o primeiro ato da nossa história. A mágica de mage. Oh, espera. Então, você está começando já? Sim. Vamos ver o que a férias revelará primeiro. E ação! Little Mag e Magic. Vamos ver. A exata localização de Bottle Land não pode ser encontrada em qualquer mapa. Sua existência própria pode ser difícil de provar. Mas eu conheço um mage que uma vez usou suas poderes mágicas para sair de Bottle Land. A pequena mage estava praticando sua mágica como o grande mage tinha instruído. Como é que o usual, ela começou a secagar durante a sua prática. Eita! Ela já conhecia as tomas de grande mage de magia de cover para cover. E ela se encontrou em algumas incantações estranhas nos livros. Hum... Teleportação de magia? Oh, eu quero visitar todo o reino que eu li sobre o livro de história. A pequena mage era muito inteligente e confiante. Então, ela não estava preocupada de se divertir em sua própria. Em seguida, ela acreditou que os caras ruins eram os que deveriam estar preocupados. Diferente um pouco. Depois de tomar alguns momentos para se compreender, ela começou a recitar os novos mágicos que ela tinha aprendido. O deus da fortuna estava evidentemente procurando por ela. Sem nem saber o seu destino, a pequena mage de Bottle Land deixou sua casa. Wow! Ele realmente funciona! É incrível! A pequena mage parecia como um filho em uma cana de cana, com um monte de mora em seu pocket. Ela estava emocionada de experimentar todas as diferentes incantações que ela encontrou. Como se fossem diferentes flavors de cana. A magia de divinação? Quando a água de esforço se desculpa e seco, para o futuro, uma vez que se desculpa! Oh, isso é apenas o que eu preciso! A pequena mage acredita que os caras ruins eram um pouco de milhares que foram fordados na propriedade. Ok, vamos olhar para o que a Bottle percebeu! Show-me o que vamos encontrar nesta aventura! Oh, parece que a informação da próxima aventura apareceu! Bem lá sim, também não. Na primeira parte da versão 3.8, Klee e Eula irão voltar com suas aventuras! Até as duas, já! Eu estou muito feliz que Klee está voltando, vocês! Oh meu Deus! E 84 anos! Fazer o C2 desse! Agora eu estou voltando com a Vengeance! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ok, bem, além de nós, quem mais podemos esperar para a próxima parte? Parece que para a próxima parte da versão 3.8, vamos ter um evento de volta para Sango no Miya Kukumi e The Wanderer! Ah! Sim! 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 Essa seria a perfeita de se juntar com alguns amigos! Uh! Ok, falando de se juntar, Kaya vai ter seu próprio evento de se juntar em 3.8! Gostei! 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 Eu amo Kaya! Esses eventos de se juntar são ótimos para saber mais sobre um personagem! Sim! É verdade! É verdade! Uhum! 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 Oh! Olha! A bota está ainda mudando! Ah! Ah! Aí Kaya! A roupa está aqui é muito bonitinha! Igual a minha mãe! Ah! Que legal! A roupa da Alice! Ok! Parece um... Parece que você está ladinho! A roupa está aqui é muito bonitinha! Oh! Oh meu Deus! Isso é maravilhoso! Kly e Kaya também recebem novo outfits! Ah! No way! Ita parece muito ótimo! Kly's outfit na verdade faz a parecer parece uma pequena maça! She é tão bonitinha! Ela é tão bonitinha! Eu estou muito emocionada! Sim! Sim! Olha a Kaya! Kly's outfit parece ser tremendo! É tão incrível! É um pirata, né? Diz que essas roupinhas são igrejas com a gente. É difícil apagar essas roupinhas. É daqui que eu queria. Opa! Vamos lá gente, anotar mais um código. Mais um código que dá 100 geminhas. 5 livros de experiência. Gostei do começo desse evento. Como se fosse uma historinha, né? Uma historinha de teatro. Muito legal mesmo. Tem que voltar no Guendim. Eu tô muito acrasado nas minhas quests. Depois que sai o Star Rail, só chove o Star Rail. Tem que fazer as quests do Guendim pra chegar e quando chegar a Fontaine estiver pronto pra ir pro Fontaine direto. Sempre que tem uma atualização de região, eu sempre tô acrasado. Vamos ver se dessa vez eu consigo. É um circo ali, né? É legal. É um festival estilo um parque, né? De diversões. Parece que o Sumelo vai virar. Pelo trailer lá, dá pra ver isso. Vamos ver, aqui tem um novo outro. Bem-vindo para a versão especial 3.8. Vamos continuar nossa história sobre explorar o mistério e antigo lugar chamado Bottoland. Bottoland, Reino da Garrafa. Vamos chamar Reino da Cachaça. Eita. 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 Obrigada, obrigada. Eu espero que os vouchers não serão escutadas em lugares extremamente difíceis. Pode ser, certo? Mas não precisa se preocupar, porque os viajadores vão ter algumas ferramentas para ajudá-los no seu procuramento. Então, por exemplo, podemos usar essas cristalas para nos ajudar a procurar vouchers mais úteis. E além de recorrer vouchers, Spotiland também tem muitas atrações úteis. Absolutamente. Então, primeiro, temos os preprints. Bem, há projetores de streaming escutados durante o Mirage Valyria. Se você colocar um objeto no projeto, você pode construir um item correspondente baseado na sua forma original e no poder da sua imaginação. Eu quero isso na vida real. Isso é bom. Mas há um pequeno problema. Bem, para agora, só pode mostrar alguns objetos de dois dimensões chamados de preprint. Ok, os viajadores podem abrir os projetos de streaming e entrar no mundo do preprint e fazer algumas mudanças. Um puzzle. Mas, se nós tentarmos mudar a rua, devemos encontrar alguns obstáculos. Bem, nesse caso, precisamos deixar o mundo do preprint e mudar alguns objetos externos para mudar o ambiente dentro. Ah, que legal. Tem que mexer no mundo real para poder dar certo. É claro. Não, eu não posso esperar. Sim, certo? Bem, além do preprint, nós também temos uma maneira divertida e divertida de se aproximar. Você pode até ser capaz de chamá-lo de jogo. É chamado... O Chuchu Cart. Sim. O Chuchu Cart. Os viajadores podem ir ao Chuchu Cart. Em várias áreas do Mirage Valyria. Que legal. É muito 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 legal. É uma criança como um pequeno de jogo. É realmente um pequeno de jogo. É realmente um pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno. Então, preprint e Chuchu Cart que apresentamos, é um todo mundo de jogo de開放. Mas, depois, nós temos um minigame. Vamos. Vamos. Primeira, a Spino Blaster. É isso. É isso. É muito bom. Então, seu nome técnico é A Crocomore Vortex Base Crocodilion Armored Heavy Naval Battleship Style Recreational Water Blasting Cannon. Caramba! Que nome duende! Eu acho que minha cabeça hurts. Sim. Estou surpreso que você passou por isso. Bem, aparentemente, ele disse que o nome é uma explicação de sua segurança e seus princípios abaixo. Aparentemente. É isso que ele disse. Sim. E ele usa armazenamento para atirar hidro-boletas. Certo. E, como uma nota, porque eu sei que alguns de vocês estarão preocupados com isso, os boletas hidro-boletas que atiram são segredos e são usados por propósitos de limpo. Sim. Segurança primeiro. Sim. Pegar porque atirando na hora que eles se juntaram. Ok. Absolutamente. Mas, se precisar, nós também podemos atirar manualmente na oportunidade. Hum. Hum. Então, use a canna para atirar o tanto das boletas que você pode dentro do limite de tempo para ganhar pontos. Sim. Há também diferentes tipos de parques mesmo, né? Tirar o alvo, montanha russa. O que eu falo? Eu sempre gosto desses eventos aí de verão do game. E sempre temos jogos legais, né? Os outros dois foram as praias. Ah, teve aqui o negócio da ficha também. Então, um notável projectile é a boleta hidro-boleta. Então, os viajantes podem entrar em um estado de estado em um parque de insumida. Durante o que vai gerar infinita ameaça. Ah! Eu vou pegar. Eu vou pegar. Sim. Então, quando os boletas atirem os atores neste estado, eles vão causar danos em uma maior A.O.E. Os viajantes definitivamente vão ter um brilhante com esta mecânica. Então, dê-la um chão! Ah! 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 O nosso minigame é divertido e ganha muita gente Dança Dança Isso parece um evento de dança mas é uma minigame de combate Acontece que acontece em lugar em uma espécie, e algumas das mecanicas de jogo foram inspiradas pelo teatro. Eu adoro o teatro. É muito legal, certo? Então, antes de começar, os viajantes vão poder ajustar o partidão para encaixar as características específicas das espécies diferentes. Durante o desafio, você pode derrotar os inimigos para acumular a propriedade. E uma vez que você tenha conseguido o suficiente, você vai obter a propriedade. E é o que é a luz. Vamos lá! Uau, eles derrotaram todos esses monstros quase imediatamente. Sim, sim. Olha que legal. Como você derrotou os inimigos na hora. Sim, é uma das mecanicas que você pode conseguir. É muito épico. É muito épico, eu adoro isso. É muito divertido. Eu não posso esperar para jogar isso. Então, finalmente, nós temos o último minigame. E o tema deste minigame é... Drumroll! Fimches são os mais fofinhos! O que? O nosso último minigame é chamado Bing Bang Finch Ball. Ah, é aqueles joguinhos de... Oh! Dizem que quando alguns finches derrotarem, eles pressarem o árbitro de branco, usando o seu peso, e desligarem em uma distância curta, antes de usar a rebonda para acelerar. Awww! Então, este pequeno detalhe é uma das inspirações para finch ball. Eu entendi. Sim. E você vai estar lançando um certo número de finch balls em ordem. Deixar o número de finch balls que você puder, em uma zona de alta, e acelerar os resultados de sete para completar os desafios. É fácil, você bate. Sim. E você vai precisar saber as diferenças entre as diferentes zonas. Então, se a finch ball desligar dentro da zona azul, você ganha 4 pontos. Se ela desligar dentro da zona azul, você ganha 2 pontos. E se ela desligar dentro da zona azul, vai ser apenas 1 ponto. Entendido? Sim. Então, você vai precisar pressar o botão do lançamento no momento correto. Encontre a direção antes de entrar na sequência de encargo. Encontre o botão para lançar o finch ball na direção correspondente. Então, eu sei. Pode parecer simples, mas você vai ver que tem alguma finesse para conseguir isso certo. Ok. E, além dos finch balls ordinários, eles também têm alguns tipos muito especial. Oh! As finch ballsило, falso pequenos. Oh, eu adoro isso! Oh! Oh, olha. As finch balls citando. Você tá ficando difícil, né? Oh! Isso é muito beijoso! Stop. É adorável, não é? Muito beijoso. Contei. Não posso esperar para todos experimentar essas minigames na versão 3.8. Oh! E ainda tenho mais notícias! Além das nossas em-game eventos, nós também temos informações sobre os eventos próximos passados. Afeira de hoje. Hoyo Fest É que é ruim para o Brasil Seria legal Impact's official social media channel and keep an eye out for more related info in the future oh heck yeah super excited let's go also Genshin Impact's third commemorative ost ah i adoro esses álbuns de música do Genshin will be released during version 3.8 i know some travelers have been highly anticipating this one the album includes three discs by the hoyo mix team which contain the original music version 3.0 to version 3.8 this album will include music from storyline videos and animations as well as version specific events that's awesome that means that it should include the girl's festival and the R&R music right yeah yeah i bet some travelers remember that event the music was so good right the album will also feature music from the windbloom festival by Laysifest and even the music from our version 3.8 Valyria Mirajavan, let's check out a preview of the album let's check out a preview of the album let's check out a preview of the album anotem aí lembre-se usar esse código até meia-noite de hoje quando é meia-noite de 24 de 6 a código já não funciona mais então já anotem já usem aí do Genshin senão vocês acabam perdendo já aconteceu comigo esqueci anotei eu esqueci no dia seguinte não funcionava mais então anotei em 100 geminhas sempre é bom geminhas né mas cinquenta mil moedinha aí moras para a gente evoluir nossos personagens da tira e ganhar personagem de novo e aí vai voltar o andarilho que o meu se chama fujim né que é deus do vento já que a Hayden é deus do raio né Hayden de fujim welltime back everyone o time already introduced a bunch of inside and it is a bunch of for the version he we still have a lot of content to and everything we've covered so far was related to the limited time we still have more surprises for you right let me see you okay this is my part all right then let's be Out of the place. Let's study. Onde estou? Que lugar estranho. Quem são vocês? Isso é exatamente o que gostaríamos de perguntar, senhor. Tudo bem. Eu convidava ele aqui. Bem-vindo ao Bottle Land. Isto é Bottle Land? Sim, é verdade. Ok. Então, onde está o treinamento legendário? Está aqui, neste mapa. Se você encontrar, então é o seu. Espera. Isso é tudo que tem? Realmente? Ok, então. Eu não esperava que eu ia conseguir a informação tão facilmente. Vamos ver. O primeiro evento é chamado Shared Sight. Neste evento, os viajantes ajudam a pesquisar os viajantes que estão colocando dados experimentais. Nós precisamos usar um item chamado O Mirro Inscribido para encontrar e recuperar animais para completar o experimento. Espera, o que? O que? A gente vai investigar um... A gente vai investigar um... Ixi. Não entendi. Um... 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 Ogário, mas por isso é importante... Muito obrigado. Tem gente. Um... very good. Agora, em você agora, vai poderzwa Três desafios de trocação serão gerados randommente depois que você entrar no domingo. Há uma variedade de minigames divertidos, como voar e coletar cois de aventura enquanto acolhendo ataques, cairando slime dentro dos gols, e acolhendo diversas traques. Eu gostei desse do futebol no último momento. Meu favorito. Futebol slime. Opa, tem exigido. Ela também estará recebendo um vídeo. Sim! Novos caras de caras de caras serão adicionadas e um novo modo chamado Forge Realms Temper, Endless Swarm. Você tem que jogar mais essas jogas de cartinho bem no comecinho. Diferentes stages terão regras especiais com diferentes buffs e uma variedade de oponentes para lutar contra. Deveja esses oponentes para aumentar seu score. Ok, eu entendo. Então, os viajantes terão precisar picar seus decks bem construídos contra endless waves de inimigos Mas se saem essas cartas na vida real, não sei o que aconteceu. É certo! Sim! Bem, isso cobrou tudo que temos para a versão 3.8. É! Foi rápido! Vamos ver! Bem, nossa história sobre a expedição de Bottle Land está finalmente se aproximando. Mas, já está pronto! Mas, o que com a nossa pequena mãe? Ela ainda não voltou desde que ela saiu de casa, certo? Você está bem, mas está bem. Ainda diz que a maja salvou o parched adventurer no deserto e o adventurer led-e-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Ah... Ok, cool! Certo! Bem, me diga-me... Você gostou dessa história? Sim! Vamos ver! Eu gostei! Ah, sim! Ah, sim! Ah! Certo! Mas tudo bem! Eu tenho outra pequena história que eu vou compartilhar uma vez que todos terminam discutindo suas impressões de hoje. Parece que é essa hora de novo. O que vocês pensaram de estar no programa especial hoje? Qualquer coisa que vocês estão particularmente esperando em versão 3.8. Eu gosto dessas eventos de verão, é muito legal. Você poderia dizer que o evento do Paraná de Segredo do Paraná é um dono que Alice fez para a sua filha, Klee. E eu espero que todos possam aproveitar essa aventura maravilhosa e aproveitar todas as notícias divertidas nessa versão. Tipo, o Sticky Finchbals. Eu amo eles muito. Eu não posso esperar para tudo. Tudo parece muito divertido. Eu acho que minha favorita tem que ser a nova roupa. Eu quero dizer, Taya. E a roupa tão bonita. E a roupa tão bonita. Eu não posso. 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 Eu sei. Tudo bem. Isso é tudo que temos para o programa especial. Nós esperamos que todos gostam de gostar do evento novo. Tchau. 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 Agora então. Deixe-me contar uma história. É uma história divertida. Eu espero que ela apareça em seus sonhos de perfeição. Tchau. 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 A Alicent vai mostrar para a gente. Faltei. 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 Olha. Essa é a Alicent. Parece uma ratinha. Nossa. Que da hora. Ela está trabalhando para a justiça nesta nação. Mesmo hoje. Cheio de água. Olha esse palácio. Olha esse palácio. Encarnamentos. Os patrolos flutuam a Sandra. Ela acha que teria uma parte de um esgoto embaixo. Da água. Olha nós com o poder aí. Está azul. Putz. A gente vai dar para mergulhar. Nossa. Que da hora tentar no fundo do mar. Ah, que bonitinha a Falquinha. Ah, o poder de água é como se fosse uma espada d'água, um corte, sei lá. Legal, gostei. Que legal. Acabou. Mano, gostei muito. Deixa eu voltar aqui pra minha câmera. Gente, eu gostei muito dessa atualização. Os joguinhos aí do Summer, né? Os eventos de verão sempre são divertidos. Que o Genjin. Vai ter como se fosse um parque de diversão em Sumer, né? Nossa, essa parte de Fontaine. Meu Deus, adorei. Fontaine, eu tenho que correr. Tô muito atrasado nas histórias pra chegar na 4.0 em Fontaine. Quando tiver atualização, já ir direto pra ela. Pra ele fazer live aí pra gente, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado aí da apresentação do 3.8 aí, da versão 3.8 do Genjin Impact. Tem os códigos lá. Depois eu tento colocar aqui nos comentários. Lembre-se de usar esses códigos até a meia-noite de hoje, hein? Se amanhã dá meia-noite, acabou. Acho que não funciona mais. Então correm aí. Valeu a todos aí que estão assistindo. Curta aí o canal, se inscreva. Vou ter mais conteúdos de Genjin Impact mais pra frente. Ronkai e Star Rail também tô jogando bastante. Vou ver se eu volto também pro Ronkai Impact pra fazer alguns vídeos. Tô atrasado em todos esses jogos. Vou tentar atualizar todos eles nas lives, tá? Falou então. Até mais. Tchau.